Como se formam as estalactites e as estalagmites? As águas em circulação subterrânea acabam por ficar saturadas em bicarbonato de cálcio e ao gotejar pelo teto de uma gruta, vão deixando minúsculas partículas de minerais, formando a estalactite. Ao mesmo tempo, parte das partículas vão-se depositando no chão e forma-se a estalagmite. Quando as duas se encontram, chama-se coluna. As estalagmites e as estalactites podem levar centenas de anos a formar. Às vezes o mais difícil é não confundir os seus nomes, mas é só pensares que a estalactite, como o nome indica, forma-se no teto e, consequentemente, a estalagmite forma-se no chão.